MESES DA GITALVE MESES DA GITALVE Fala aí da Rose, tudo beleza? Cara, acho que pra quem tá começando, o melhor caminho ainda é tu poder contar com um bom professor ou alguma escola, ou algum curso, seja presencial, seja online, mas alguém que tenha mais experiência, que vai poder te ajudar, te mostrar o que tu precisa estudar, de que maneira que tu vai estudar, porque hoje em dia a gente tem uma quantidade de informação muito grande na internet, principalmente, e fica muito fácil a gente se perder, né? Então, tu tendo alguém mais experiente do teu lado, eu acho que o caminho se torna um pouquinho mais fácil. Pra quem for comprar a primeira guitarra, eu acho legal tu ter a ajuda de alguém que já entenda mais do assunto, né? Alguém que já toque, algum amigo que toque, ou teu professor, eu acho legal. E depois, cara, ir numa loja e testar, né? Às vezes o ídolo do cara toca de Les Paul, tu vai lá, testa uma Les Paul, tu não sente tão confortável, então o lance é testar, né? Pra tu ter bem a certeza. Não vai pela estética, vai pelo aquilo que tu sentir quando tu tocar o instrumento, né? Bom, primeiro de tudo, não precisa nem falar, mas ensaiar muito, estudar muito, se preparar o máximo que tu puder, e durante a tua preparação, tu tentar mentalizar já essa situação do ao vivo, né? Tentar se imaginar no palco, o que pode acontecer. O cara tem que estar ciente que o palco é outro mundo, não tem nada a ver com a garagem ou com o quarto, e pode acontecer muita coisa que tu não espera, estourar uma corda, falhar um cabo, então tu já tem que ir meio pronto pra saber lidar com esse tipo de situação. E o nervosismo sempre vai existir, mas com o passar do tempo, tu vai aprendendo a lidar com ele, né? Eu acho que faz parte também desse lance de tocar ao vivo, né? O nervosismo é uma coisa que existe e a gente tem que saber administrar. Eu acho que no início é meio complicado pra todo mundo, porque a nossa profissão, ela tem um estereótipo meio negativo já, a maioria das pessoas não entendem, então é bem complicado. Mas eu tenho o apoio total dos meus pais, na época tiveram algumas conversas sobre, mas graças a Deus eles sempre me apoiaram e eles têm o maior orgulho de mim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que saber que a profissão de músico não é uma festa, a gente tem que levar tudo com muita seriedade, com muita responsabilidade, e ser profissional, né? Como qualquer outra profissão. Então, tu sendo profissional, tu vai conquistar o apoio e o reconhecimento das pessoas. Ultimamente eu tenho usado da Dara 010 pra afinação padrão e 011 pra afinação um tom abaixo. Palheta é uma coisa complicada pra mim. Eu já usei muitos tipos de palheta, de S3, Stub, Big Stub, e hoje em dia eu até tenho estudado mais com os dedos, mas a minha preferência hoje em dia é pelas palhetas normais, tipo o Fender Head. Acho que a videoaula que mais me marcou foi a Rock Discipline do John Petrucci. Eu tinha uma cópia em VHS toda errada, muito ruim, e mesmo assim eu assisti muitas vezes e estudei a videoaula e ela foi bem marcante pra mim. E, com certeza, todos os professores que eu tive foram de extrema importância, né? Sempre me influenciaram de uma maneira positiva, aprendi muito com cada um deles. As minhas influências iniciais com certeza foram o Slash e o Joy Perry. Eu sempre escutei muito Guns e Aerosmith e eles são referências pra mim, me influenciam até hoje. E também músicos aqui da cidade, né? O The Rose, sabe, não tô falando pra puxar o saco, mas o The Rose tem uma importância muito grande aqui na nossa cidade, principalmente porque ele influenciou muita gente a querer tocar esse estilo de guitarra, né? Essa coisa mais técnica. Então, o The Rose, eu diria que o The Rose e o Paulo também foram caras que na época que eu tava começando a tocar eu ouvia falar muito deles e ia aos shows, depois conheci eles e foram caras que me influenciaram bastante. É bem difícil falar só cinco, né? Mas, pra mim, o Steve Vai é o guitarrista mais artista que a gente tem no mundo. Eu acho ele um gênio. O John Petrucci, principalmente na época dos anos 90, é um cara que sempre me influenciou bastante. O Guthrie Govan é um cara que elevou o nível da guitarra a um patamar, assim, que até então eu desconhecia. O Rich Cotsen e o John Mayer. Eu gosto muito de guitarristas que cantam também. Eu acho que eles são músicos bem completos e são caras que me inspiram bastante. Top 5 Brasil? Cara, o Paulo Schreber, com certeza. É um dos meus maiores ídolos até hoje. Sempre vai ser. O Edu Ardanui, melhor guitarrista de rock do Brasil, sem dúvida. E, cara, expoentes, assim, da nova geração, que eu admiro, sou muito fã. O Matheus Assato, o André Nieri e o Arthur Menezes. São caras que, pra mim, eles estão representando a nova geração. E é legal a galera se ligar em outros nomes também, valorizar as músicas que estão aparecendo agora. Porque tem muita gente boa e o Brasil está cheio de talento. Então é legal a gente prestar bastante atenção nesses nomes que estão chegando. Sem dúvida nenhuma, a Lari Basile. Galera, muito obrigado a quem assistiu, o pessoal que acompanha o canal do The Rose. Sensacional o canal dele. E The Rose, te agradeço mais uma vez. Pessoal, quem quiser me acompanhar, eu tenho um canal aqui no YouTube. Eu estou sempre colocando vídeo novo. Me sigam lá no Instagram também, no Facebook. É só procurar por Bruno Piano Machado que vocês vão me encontrar. Beleza? Valeu, galera. Um abração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho